Música Durante a sessão ordinária desta quinta-feira, o ex-prefeito de Porto Belo, Emerson Stein, do MDB, tomou posse como deputado estadual na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. O parlamentar, que ficou como primeiro suplente no pleito de 2022, assume o lugar de Jerry Comper, também do MDB, que passa a integrar o governo do Estado como secretário de Infraestrutura e Mobilidade. Stein tem 48 anos, é formado em gestão pública e também já foi vereador no município. Nós já temos aí alguns trabalhos para realizar algumas demandas já trazidas da nossa região e também do Estado de Santa Catarina, mas principalmente trabalhar ouvindo as pessoas, ouvindo as entidades e também, junto ao governo do Estado, fazer um trabalho na infraestrutura, na área da saúde, da educação, como eu falei ali, os temas importantes que a gente vai levantar, não só para trazer a demanda, mas também trazer as soluções que o nosso Estado precisa, não tenho dúvida disso. O parlamentar também destacou que dará prioridade para atuar na melhoria da infraestrutura do Estado. A infraestrutura da nossa região de Santa Catarina está muito precária. Que bom que o deputado Jerry vai para a Secretaria da Infraestrutura para olhar e fazer um grande diagnóstico na nossa região e do Estado, porque a infraestrutura você tem, você terá um turismo bom, segurança boa e também a saúde boa. Então, não tenha dúvida que a infraestrutura será a nossa bandeira, forte aqui na Assembleia Legislativa, que precisa um olhar diferenciado do governo do Estado.